E aí Uh... Viu? Você morre... Ou não... Não é sério, você não morre A gente acorda numa cela agora Viu? 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 Provavelmente vai ter dano. 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 É sério, os caras tem que botar o Nego pelado, né, velho? E a mão só parece com a tensão do pinto. Mas foda-se. E a mão só parece com a tensão. A mão só parece com a tensão. Por que tem uma chave no cano? Aqui é basicamente assim, corre pela sua vida e, velho, corre. E concentra. O mundo atrás de você vai acabando basicamente. O mundo atrás de você vai acabando basicamente. O mundo atrás de você vai acabando basicamente. Vai estar afetivo, né? Pronto. O mundo atrás de você vai acabando basicamente. 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 e, ultimamente, banish the shadow-hunting me. I feel it closing in on me, and I feel that my wife move the helm. Ai, tá. Unexpected, and Alessandro was able to strike the simulman down without a burden of help. As he went to take care of the farmhands, I began to look for the children. We should have more than enough prisoners to finish the ritual now. We should have nothing to do before we stop them now. Be here. I think that's enough for those in a minute. We should have a problem at the other end. And after we look for the children, we will also walk into the other side. But we will be back to the children. We will be back to the children. We will be back to the children. Then we will be back to the children. É muito filho da puta ele levar meu balde, né, mano? Eu tenho que fazer alguma coisa com aquele balde, velho, tenho certeza. Ah, vai ser uma mula. Eu também não uso muito landown nesse jogo, né? Bom, tá, não tem o que fazer, mas não dá. Eu tô com a impressão de que era pra vir um osso junto aqui, velho. Puta, lá vamos, vamos dar um hit. Não. Puta, tem isso aqui, Jordan. Vamos lá, você não deve estar enxergando nada. Nem eu tenho, vamos lá. Tchau. 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 Amém. Vai. Tá, precisava do osso. Sei lá, é um pedaço de osso que eu não sei porque não tá aparecendo aqui. Porque pra mim aparecia depois que ele pegava o balde aquele bicho lá.